Pronto! E qual não é o meu espanto? Quando no meio daquele ser bascal todo tenho um pequeno pinipão no cu. No cu? No cu, no cu. Um bombeirinho, um pequeno bombeiro. Nem sabia o que havia. Não sei. E agora acho que não quero isto a mim também. O que é que andas a ver? Pá, acabei agora aquele documentário, sabe? Sobre aquele chefe peruano que nasceu sem boca. Vi. Pá, do que era isso? É, como vemos. Estou bem. Mas agora não sei. Pá, estou naquela fase assim pentériis. Não sei bem o que é que andas a ver. Então, faça aí uma pesquisazinha só para ver o que é que se passa. O que é isto, Brunão? Não sei, mete a cena da sinopse para ver. Será que a sua paixão levará o clube à glória? Ou condená-lo ao fracasso? Pode o maior sonho de um adepto transformar-se no maior pesadelo do clube? Pode ser fixe. Mete. Já se vê. É, pode ser fixe. Brunão. O sonho de criança concretizado. Estamos em junho de 2013 e era presidente do Sporting. Mas o caminho até aí não foi fácil. A lista de Bruno de Carvalho vai pedir a impugnação das eleições do Sporting. Aqui há adeptos que se agrediram mutuamente. E passo a ser o presidente do Sporting do Clube Portugal. Apoyantes de Bruno de Carvalho vão dizendo isto que estão a ouvir. Viva o Sporting! Dois anos antes tinha-se candidatado e perdido para o inimigo. Os croquetes. Pá, e até agora não quer dizer nada de especial. Sim, foi um gajo que ganhou umas eleições. A partir de agora mandamos nós. Viva o Sporting! Brunão prometia mudar o panorama do futebol português. Queria afastar-se daqueles presidentes tecnocratas e mostrar-se mais próximo do imaginário do futebol real. Acima de tudo, falava a língua do adepto. A Maria José Valéria a cantar a marcha do Sporting e eles todos a cantar Nostro Nhoi Nhoi Sporting, viu ele. Quem? Mas isto é o gajo a tentar falar russo, é isso? Péssimo cárcio, não é? Esta cena. Série de baixa orçamentada. Pois é isto, não é? Oi, oi, pardon, pardon. Tira as fotografias todas. Pardon, 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 pardon. Veio o presidente do clube. Oh, Bruno Carvalho, por amor a Deus, falta de educação a mim. Eu devia ter retirado as fotografias. Bom querido, comigo não há brincadeiras. Não há fotos. Cala-se a ver se ganhar o Sporting. Tira. Em rodinhas. 10 a 0. Em cada parte. Eles ficavam sempre malucos. O Sporting marca golo e, pá, gritei-lhes tantos a ouvir. Gol, gol, gol. Gol, gol e saltava para cima deles. Gol, Sporting e tal. Não há B&s comigo. Podem brincar com tudo. Chega ao Sporting, parou. Para além disso, tornou o clube mais competitivo. Contratou um treinador promissor. Jogadores com classe. Uns aos outros. Levou mais pessoas ao estádio e, sobretudo, era alguém que impunha respeito. Há anos que eu não sei o que é ser gozado. Há anos. Pá, bom campeonato, sinceramente. O Sporting é segundo. Bom treinador, bom plantel. Parece-me que está a fazer um bom trabalho o gajo. Pá, sim. E agora, pá, perderam lá o treinador Palmona, como foi lá no jardim. Mas fomos cá um puto. O Marco Silva parece bom. É bom o gajo. É bom o gajo. E, pá, isto é sério que eu acho que é um bocado previsível também de uma vez. Vão ser campeões, tipo, para em dezembro. E o gajo fica lá, tipo, 24 anos. Tipo, férdense. A época ainda não vai a meio, o Sporting está a 10 pontos do primeiro lugar e Bruno de Carvalho escolheu a comunicação social para chegar a Marco Silva. É preciso começar a tirar as devidas ilações. Perguntei ao Bruno de Carvalho se ele me autorizou. Tenta a falar com o Marco Silva para ver se consertava as coisas. Não tem cultura Sportingista. Ele não é do Sporting. Não é momento para falar, mas está bem? Os resultados desportivos ao fim de 14 jornadas estão aquém das expectativas. Então, mas, como assim, o gajo? Então, Marco Silva já não é treinador do Sporting. Pá, despedir um gajo que ganhou a taça assim sem mais nem menos. Ridículo. Mas quê? Com que justificação? Não vestiu o fato oficial. Não, é isso que eu quero que eles se lembrem. Que há três dias atrás ganhámos a taça. Isso é o mais importante. Mas isto é um ato de gestão danosa. Quer dizer, onde é que eles vão arranjar um treinador deste gabarito? E te esperem-no por causa de um fato? Porque este gajo é bom. Eu imagino um gajo no futuro da Premier League. Coisa que o valha, pá. É ruim, pá. É ruim, pá. Ele saiu muito bem em dividir o Marco Silva. Regras são regras. E ainda vivemos num Estado de Direito. E onde é que agora vais arranjar um treinador que mantém os adeptos entusiasmados? Chegou o momento de darmos as boas-vindas ao nosso novo treinador, Jorge Jesus! Mas se é o resto... Devemos que é o rival. Vai levantar o rival. Mete outro, mete outro, mete outro. Vamos rir. Jorge Jesus. Jorge Jesus do Sporting. Não acredito que o Sporting que arranja algum empresário que dê 4 milhões para ir buscar o Jorge Jesus. É a bomba no futebol português. Jorge Jesus vai ser o próximo treinador. Anuncio formalmente aos sócios a contratação de Jorge Jesus. A partir de hoje não há 2 candidatos em Portugal. Há 3 candidatos em Portugal! O amor à camisola falou mais alto. 6 milhões de euros por época. Eu receio que não renovar com Jorge Jesus seja um erro histórico, sim. Nota-se que estou aí nervado ou não? Temos que acordar o leão atramecido. Viva o Sporting Clube Portugal! Isto é a melhor peça de ficção uma vez forjada no mundo ocidental! 2015-2016. Brunão surpreendia tudo e touros ao roubar o técnico do grande rival e bicampeão nacional. O rival, sem um dos melhores treinadores da sua história, via-se obrigado a recorrer a um professor de ginástica do 1º ciclo que nos 3 últimos anos só havia arranjado colocação como substituto no forte da casa e havia sido apelidado pelos alunos como, e cito, um Conas de Sabão. Da cabeça para baixo, mas acima de tudo também da cabeça para cima, naturalmente. Ao mesmo tempo, Brunão comprava toda e qualquer guerra. Enfrentava fundos. Dóia na quem doer. Este pavilhão está feito até dezembro de 2016. Imprensa. Fico muito feliz que o Rui Pedro Brás seja um economista de alta reputação, visto que mais nada ele a tem. Vamos ver se o Sporting Clube Portugal não vai ser mais uma das empresas para juntar ao extenso rolo de empresas que falhou ao longo da sua carreira. Utilizou expressões como feitiço de gaja, piquinho, azedo, mesquinho e vingativo. Não é um rapazote deslumbrado que chegou há pouco tempo ao futebol que me vai dizer ou ensinar alguma coisa sobre futebol. Outros dirigentes. Então o homem acerta-me no peito. Ele, como é lógico, tinha fumo, saiu e claro que o afasto. Inspirado nos policiais que vê nas... Alguma vez tinham visto um gesto técnico deste? Bruno de Carvalho criticou, assim, o comportamento de Pinto da Costa. Nem a idade lhes dá vergonha. E o presidente do Sporting é muito mal educado. Numa guerra sem quartel. Que belo foda-lhe que é isto tudo. Mas este gajo também às vezes é parado-te, mas exagera. O que é isto? O que é isto? Tem de ser. Tem de ser. Defender os interesses do clube. Não tem de ser. Do Sporting Clube Portugal. Oh Zoran, queres voltar ao tempo dos joguinhos? Não tem nada. Dos croquetes? Queres? Do 7º lugar? Do vercalte? Pronto. Não acho que isso seja assim, mas tudo. Mas bem todos. Com Jesusão ao comando e um plantel em condições, tudo parecia montado para ser a época de consagração de Brunão. É fácil. Se quiser pôr o Rui Vitória deste tamanho, mas não põe-me. Isto foi ao sítio há quantos anos é que o Sporting não humilhava assim o rival, pá. O Sporting de Brunão bate o recorde de pontos. Gente, o Marcos Silva não valia nada. Não valia nada. Quase 90 pontos, mas isto é incrível. Uma época incrível. Qual o Marcos Silva, qual o quê? É bom. É um fiasco. É um fiasco. Não vai dar nada. Não vai dar nada, pá. Estás a perceber? Isto é Brunão e Jesusão. Isto é que é duplo invencível. Viva o Sporting Clube Porto. O Benfica é tricampeão nacional de futebol. Então andou a arranjar a confusão com um meio mundo, despedir um outro desgraçado porque não tinha olfato oficial se esticava na cabeça de alguém. Depois de buscar o Jesusão? Ai, somos três grandes. Agora somos três grandes sem contar com o Sporting. É pá. Calma, calma. Isto é a primeira época de Jesusão. Ai, não rola. Desconfiar, isto é um projeto. Ele disse, isto é um projeto. Aliás, e se não fosse aquela roubalheira em Alvalade? Uma roubalheira. Devolver a gentileza para João Mário. Mete a bola para Slimani. Linha de fundo, cruzamento, desigual para fora. O rolo de igreja. Eles têm sido campeões. Eles são campeões, pá. Previously on Brunão. 53,63% Mandamos nós. Não vestiu o fato oficial. Mantém-se o braço de ferro entre Sporting e Marcos Ururro. Saltam no centro do relevado. Um erro histórico. Linha de fundo, cruzamento, desigual para fora. Três temporadas. Três treinadores diferentes. Três campeonatos para o rival. Com as eleições no horizonte, será que Brunão vai continuar a liderar os destinos do clube? Quer dizer, foi buscar o Jesusão? Ganha a bola. Portanto, o gajo agora não modera o discurso. Arrisca-se a perder força internamente. Ele não vai perder a cabeça. Ele agora vai se manter focado e equilibrado. Perde a merda para todos aqueles que não são de Sporting e Clube Portugal. Donald Trump é um pecado o Bruno de Carvalho dos Estados Unidos, não é? NÃO! Durmo com o olho aberto, graças a Deus, quando durmo estão os três fechados. Não ligo o caraças, pá. Tem sido o forró-bodó no telemóvel da minha mulher. O convite que eu mandei é a data da puta da gala. Peço-lhes que vão chamar nomes, mas de preferência às pessoas da família deles. Pois. Pois. Está a ser, pá. Eu quero apanhar o gajo. Estou a ver a série. Quero acompanhar o pato. Estou a curtir o personagem. Pá, mas assim não consigo, assim não dá. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que é um problema da forma. É da forma. Não é do conteúdo. Porque o que ele diz está certo. Agora a maneira, se calhar. Como ele está a dizer, pá, se calhar é que é... Mas o gajo tem cabeça. Com o Ludo que é o futebol português, o gajo tem que falar assim. Não pode valer tudo. Mete lá o outro. Vê lá o... O coiso. O... Vê lá... Se fica coiso... Melhor... Lixo. Hein? Mas ele... Mas ele está a fazer piadas, é isso? Acho que é o humor. Então vamos desvendar o mistério. Vamos desvendar, adivinhem. Mas é a filha? Podia dizer que era o tamanho, de facto, daquela fotografia que nos viraram. Eu sou mais alto que o Cristiano Ronaldo, é verdade. Pelo menos dois dedos. Mas o fotógrafo virou de cima. Eu acho que não era do Sporting. Eu isto não estou a... Espera lá. Corta, corta, corta. Corta aí, corta aí. Corta aí, corta aí. Professor doutor, doutor, professor, professor doutor. Ah. Pode ser uma questão de explicação. Pois. Então olhem, vestique-se. Não estou a entender nada deste episódio. Pá, já é de inventar com falta de orçamento. Isso deve ser. É como aquele episódio da Mosca, do Breaking Bad. Ah, aquela referência que ninguém vai perceber. Exato. Pareces mais baixo, mas estou mais alto. Estranho. É a próxima. Brunão reforça o seu poder. Mas o ambiente não é o melhor no grupo. Jesusão quer ter mais influência. E acumulam-se os casos dos jogadores que entram em conflito com o Prezi e Brunão. Em defesa de André Carrilho chegam palavras de ataque a Bruno de Carvalho. Um abraço a Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho e Marcos Rojo terão estado à beira do confronto físico e tiveram mesmo de ser separados. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Apesar de um tetra para o rival, Brunão sai reforçado nas eleições. Caras e caros Sportingistas, uma estrondosa vitória. 86,13. Parabéns Sporting, porque tem um grande presidente. A confiança dos adeptos revela-se acertada. A meio da época seguinte, o Sporting segue na liderança do campeonato e já com um troféu no bolso. É a primeira taça da liga do Sporting Clube de Portugal. Vês, estou em primeiro. O gajo pode comprar as guerras que quiser. Mas a verdade é que o que pegou neles estavam em sétimos lugares e agora são líderes. Ah, é. Nesse aspecto dou o braço a torcer. Confesso que ele estava já a achar que ele era meio senil. Ah, mas pelo visto, não. Ah, claro que não. Eles têm um bom plantel, um bom treinador. Estão em primeiro lugar. Venceram a taça da liga, ok? Ah, portanto eu não estou a ver o que é que pode correr mal para abalar este momento perfeito. Especial informação, CM. Bruno quer ser o todo poderoso do clube e criar um Sporting Clube Brunistão Pá, desculpa. É Bruno Carvalho o pior inimigo do clube pela instabilidade constante. Cinco jogadores do Estoril na grande área do Sporting. Canto batido, desviu. E ele se em cima da linha fala o que é trampante. E é do 1-0. O Sporting marca o golo por Freddy Monteiro. Mas o árbitro ainda está à espera que lhe digam que não é golo. Pois, é o que ele quer. O golo de Monteiro não é válido. Mas a posição do Freddy Monteiro era perfeitamente legal. Não era? Ou não? Não era, não. Não era, não. Como é que é possível que o assistente não tenha visto este claríssimo fora de jogo de Monteiro? Num momento crucial, com a equipa na liderança, foi uma decisão ousada. Brunão quer mais poder. Eu não consigo perceber o que é que ele quer. Porque se fosse só hoje, eu ia dizer, pronto, ele quer esquecer a derrota do Estoril. Ah, mas não, foi antes. Não vejam televisão portuguesa sem ser a Sporting TV. E neste momento entra em direto nesta ligador o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, via telefone. O que é estranho. Eu avisei, pá, o gajo pirou. Mas já pirou lá, ué. Só tu e o João de Quadros é que não conseguem ver isso? É pá, é assim, o gajo é um líder. É um gajo, o gajo é um líder é mesmo assim. Isto tem que ser assim. E portanto, diz que as próximas primeiras sejam tranquilas. Está tudo bem. Capitão tático, manda ali. Para cima, primeiro. E a bola entra. Incrível. Uma equipa com atitude, mas com uma defesa que não esteve concentrada, com a artesimátia a fazerem o que os avançados, o Atlético, não conseguiam. Por agora, o momento inédito no futebol português. O presidente do Sporting anunciou a suspensão dos jogadores que reagiram em comunicado às críticas que fez após a derrota em Londres. O Sporting diz adeus à Liga dos Campeões, afastado. Foi o momento mais tenso vivido no aeroporto da Madeira. Melhor sério de sempre, Javal. Não pode melhorar mais. Eu estou mesmo a terminar. Vou passar ao seguinte. Estou mesmo a terminar. Estou a falar. Vai meter à palavra? Ao fim de quatro minutos. Tem dez segundos, senão passa ao seguinte. Eu acho extraordinário que ainda se permitam convidá-lo para ir à Assembleia da República, lhe deem palco e microfone, para ele dar sentença sobre a violência do futebol português depois de uma semana em que passou a semana toda a incitar à violência. Que felizmente não aconteceu. Os adeptos são melhores do que ele. Também falam como se tivesse acontecido alguma tragédia. 50 indivíduos de cara tapada, alugadamente adeptos radicais do Sporting, invadiram esta terça-feira a Academia de Al-Queshete. Quase que parecia o conflito israelo-palestiniano, parece a faixa de gado. Daqui da Academia. Essa é a informação confirmada pela SIC para já. Plaque organizada do Sporting que terão entrado dentro do balneário de Al-Queshete da Academia do Sporting, causado este autêntico furacão. invadiram-se o treinamento do Sporting na escola. Pá, este é o momento, o mais bonito da história do clube, pá, nem coitado. Agora é que sou, agora é que eu percebi a série, finalmente, já percebi tudo. Não, é tipo, agora é tipo a redenção. Redime-se, não é? Sai por cima, tipo, como grande líder que é, desta situação muito difícil. E foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados. Foi chato, foi chato, foi chato. O Rui Patrício não pode, não deve dirigir-se a sócios e adeptos, chamando-lhes nomes. O crime faz parte do dia-a-dia. Pai, está mesmo o caos folgais, quer dizer, vale aquele tempo de pessoas à volta dele ligando. Não podem abandonar o Brunel. Felizmente ele está rodeado pelas pessoas certas, ok? Indivíduos leais e impelutos. Ele devia sair pela sua própria mão. A Procuradoria-Geral da República já confirmou que o Ministério Público está a investigar um esquema de corrupção do suporte... Mensagens de André Geraldes, que à data era o responsável das modalidades... Cheira-me um bocado a esturro. Já não tenho palavras. Meu, mas isto não pode acabar mal, não é? Pá, vem a final da taça, já sabes que as vitórias ajudam a alunir um grupo, por muito desfeito que eles estejam. Ai, ai, na próxima contra o Aves. Sim, já ganharam, é o que seria. O Aves é o adversário perfeito, quer dizer. É a primeira vez deles numa final. E nunca conseguiram manter-se mais do que um ano consecutivo na Primeira Liga. O guarda-redes deles tem tipo a idade do Brunão, tem 40 anos. São mesmo fragos. Os piores! Não têm excesso de resumente nenhuma. Mas eles são o quê? Do Ida-Atéu? São verdade. A dores, pá, a dores. O clube desportivo das Aves é o grande vencedor da taça de Portugal. Da escadaria, receber a taça. É pá, ia, meu. Já não sei se quer ver mais isto. Está naquela fase. É uma série fixe e tal, mas quando começam, pá, nesta fase, tipo, já completamente descabido, perca-se-os a tudo. Tipo, tem que haver resimilância, tem que haver uma colagem, na realidade. Eles já entraram naquela fase em que não sabem o que fazer mais. Não sabem. Quem escreveu esta merda? Os gajos do Loft. A rescisão do contrato de Rui Patrício e também de Daniel Pudence é o ponto de partida para a nossa conversa esta noite. Aquilo que nos traz aqui tem a ver com a chegada, alvo lá, do pedido de rescisão do Rui. Quem se demitiu, foram ele. E a partir daí, nós tivemos que tomar a testestão. Já agora, porque convém a agir também a pensar nas coisas. Jorge Jesus deverá deixar mesmo o comando do Sporting. Longe vai o tempo em que o Sporting liderava o campeonato e Brunão tinha na mão uma maioria de 90% de aprovação dos sócios. Em choque com os jogadores, equipa técnica e órgãos inotáveis do clube... Ele garantiu-me que ia acabar o Facebook para sempre. E já me confirmaram isso. Brunão é cada vez mais um homem só. Marcar uma Assembleia Geral destituitiva. Vou dizer uma novidade hoje. Se a Assembleia Geral correr dentro da normalidade e eu for destituído, eu nunca mais ponho os pés no Sporting. Pai, eu já lhe disse que não vou ao casamento da mãe. Não vou. Está doido? Passe lá, mãe. Estou, Leonor. Não dá. Não pode. Não ouve. Eu percebo, é importante para ti, mas eu preciso saber. Sobernão é o não destituído. Preciso saber. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Pá, tem que saber a tua irmã. Pá, mete lá outro episódio. Bruno Carvalho já não é presidente do Sporting e sem mais demoras... Os resultados finais apontam para a derrota de Bruno de Carvalho. O Sporting Clube de Portugal precisa de paz. E Bruno de Carvalho já reagiu à derrota de ontem na Assembleia Geral. Vai já fazer seguir a carta de suspensão vitalícia do clube e que não vai sequer acompanhar os eventos desportivos. Então, mas o que? Acabou assim, mas o gajo, no meio disto tudo, acaba simplesmente corrido e pronto. Tipo, isto é o último episódio, assim, de repente. Então, só pode, não é? Se o gajo disse que se fosse destituído na Assembleia, que nunca mais lá metia os pés e perdeu... Fim da história, não é? 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 Que futuro para o Sporting. Quão na merda tens de estar para aceitar ser presidente ou treinador de um clube, no pior momento da sua história? Não, esquece, isto é cabota, mas agora quem é que se vai lá metendo? Quer dizer, sou o gajo mais desesperado sempre, nem na Lituânia tem marcado. José Piseiro é o novo treinador, prometeu o Sousa Sintra anunciá-lo na segunda-feira. Foda-se. Não, até hoje. Não percas. Traiçóis. Também era seu amigo, sim, tu me foi traída, por favor. Não, não é que eu mais desespero. Crime. É um ato profundamente antidemocrático, é um ato ilegal. Reviravoltas. Que ainda sou o presidente do Conselho Diretivo e o presidente da Sá. Bom, eu não quero falar sobre esse senhor. E com uma má educação tremenda, que já é o apanágio de Sousa Sintra. Sobre esse senhor eu não falo absolutamente nada, já chega de palhaçado. Ele diz que não está pronto para palhaçadas. Eu vou, em breve, colocar algumas fotos dele no meu casamento, para nós percebermos até que ponto o Sousa Sintra está pronto para palhaçadas. Violência. Estou cansado desta merda. Eu com 80 anos ainda mando duas desatadas nesse cabrão. Foda-se. E, finalmente, novas eleições. Acredita numas eleições do Sporting onde não esteja Bruno Carvalho. O Richiardi inscreveu-se no Tinder. É o Frederico Varandas, que é o 43º presidente do Sporting. Hospitalizado. Bruno Carvalho vai pedir a impugnação das eleições do Sporting. Tudo na próxima temporada de... Badois. Foi caro. Oi, quanto é que vale hoje? Quem? Badois. Brunão. Estou doido pela próxima temporada, viste? Também, querido. Já me estou a coçar, meu. E, pá, irrita-me eles não lançarem isto tudo uma vez, meu. Porque, pá, foi um gajo que fica-se a coçar. Não há mais cenas para ver, meu. Pá, temos de ver outras cenas destes gajos. E eles não têm mais nada. Não têm outra série. Eles têm na frente a por eles. Mas isso não está rosto. Isso não está rosto. Sugerires, meu. O que é isto? Benfica e Istão? Não é até aí para ver. Se for como esta, é do caraças. Não é fixe. Em 2003, Vierão sobe ao poder no Benfica.